Oi, olá! Bom, hoje eu vou cortar meu cabelo, que ele já está precisando, e eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. São dois cortes. É a primeira vez que eu vou fazer esse corte, que é o long bob, e depois encabadinha. Vamos ver. Qualquer problema é com a minha respiração, porque eu estou super, mega entupida. Então, tá? Fico cansada. Respiração. Ficou fegante. Aí eu vou usar uma xuxinha, tesoura de cortar cabelo, tá? Gente, eu quase que mostro para vocês o que aconteceu com o meu cabelo. Nesse frio todo, eu estava com preguiça de lavar o cabelo. E eu estava usando ele com coque, direto. Então, eu fiquei uma semana sem lavar o cabelo, quando frio. Gente, não faça isso. Cabelo com fitagem. Uma semana preso. Gente, vocês não sabem o trabalho que eu tive agora. Ó. Vocês não sabem o trabalho que eu tive. Virou um dread. Meu cabelo. Caiu um pedaço. Um pedaço não, não. Caiu pra canuda. Cabelo. Cabelo. Ah, cabelo grande eu não tenho paciência não, gente. Sinceramente. Ó. Deixa eu até olhar. E ver como tá. Isso. Aí eu vou puxar. Vou descer. Abaixa um pouco a cabeça. Desce. E desce. Bastante cabelo, né? Ó. Vou cortar aí. Vou cortar aí. Bastante. Não tem ninguém pra cortar pra mim. Vou cortar sozinho. Então, eu vou cortar essa parte toda aqui, ó. Parte morta aqui. Está precisando. Vamos ver. Dividir no meio aqui. 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 Corre. Upa! Foi. Olha o tantão. E assim que é? Esses bicos aqui na frente Certo? Fiz essa escova Tá vendo? Prontinho Agora eu vou dar uma camadinha nele Que ele está sem camada Ih, meu casaco caiu Vamos lá A camadinha é o seguinte De orelha a orelha Tá bem certinho Tenta fazer o mais certinho possível Então você olha E a luz tá piscando Deixa eu ver se como tá aqui atrás Hoje é sábado Sabadão E a gente inventa a borda Não Tá bom Tá ótimo Entendeu, hein? Daqui eu vou tirar dois dedos Vou tirar o nó Você eleva o cabelo Peraí, deixa eu metir esse lado aqui Até o alto Deixa eu ver Ó O corpo tá hesitando Faço isso pra carreira pinta, né? Vou botar o nó no chão E solta Ele vai fazer camadas aqui Ele estava sem Agora eu vou finalizar ele com a fitagem Vai Muito bom o cabelo no cu Então foi isso Eu dei uma hidratação no banho Aquela de cinco minutos Vou pegar o cabelo Com esse aqui No banho Tá? E agora eu vou fazer a fitagem Ai, me alou um pouco, né? Eu vou fazer a fitagem Vai colher bastante Quando ele estiver seco E agora eu vou fazer a fitagem 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 Tchau, tchau. Tchau.